Esse não é um crime novo, mas os bandidos vêm fazendo a festa em Goiás com o chamado golpe do intermediário. A modalidade criminosa vem crescendo desde o início da pandemia e a popularização dos sites de compra e venda facilitou a ação dos golpistas, que estão de olho nas pessoas que compram ou vendem através da internet. Para que esse tipo de golpe dê certo para o criminoso, a pessoa que realmente está tentando vender o bem, carro, moto ou qualquer outro produto, precisa aceitar mentir. Funciona da seguinte forma. A pessoa vai lá no site de compra e venda e anuncia o produto, celular, moto, carro, o que ele estiver vendendo. O bandido vai lá, copia as fotos e as informações e publica um outro anúncio, mudando o telefone e também baixando o valor para atrair as vítimas. Quando a pessoa interessada entra em contato com o bandido, o bandido chega a marcar um encontro entre quem está comprando e quem está vendendo. É nessa hora que o golpe é aplicado. Essa moto, por exemplo, ela aparece em dois anúncios em um site conhecido de compra e vendas. Um deles certamente foi postado pelo verdadeiro dono da moto. O outro anúncio deve ter sido feito pelo bandido. E através do celular, nós vamos negociar com o golpista. Mandei uma mensagem dizendo que estava interessado na moto. Logo, o golpista mandou várias fotos. Disse que estava pedindo 14 mil reais pela moto ano 2020. Garantiu que estava com a documentação em dia. Disse se chamar Maicon Verenício e ainda me orientou a olhar a moto para ver se iria gostar do veículo. Segundo ele, a moto estava em Trindade, na região metropolitana. Combinamos de ver a moto no dia seguinte. Às 7h44 da manhã, o golpista me chamou no WhatsApp. E logo veio com o argumento usado com quase todas as vítimas. Disse que tinha aparecido outra proposta, mas ele não aceitou. Afirmou que para se livrar da outra pessoa interessada, disse que estaria passando a moto para quitar uma dívida de um ponto comercial que tinha adquirido. Logo, o golpista me pediu para mentir para o verdadeiro dono da moto, dizendo que eu era o dono do ponto comercial que ficou de olhar o veículo. O dono da moto foi orientado a não passar muitas informações e aceitou mentir também. O golpista passou o endereço na periferia de Trindade. Nessa mensagem, o criminoso pede para que o pagamento seja feito para ele, porque o dono da moto não sabia de detalhes das negociações. O golpista reforçou que era compadre do dono da moto. Tudo mentira. Seguindo as orientações do golpista, nosso produtor foi até a casa, no setor Ponta Caiana, em Trindade. Na casa, encontrou o dono da moto e fez vídeos do veículo. Imaginando que estava falando com o suposto compadre do golpista, o dono da moto levou o veículo para a rua para apresentar ao nosso produtor. A moto oferecida pelo bandido era a mesma do idoso de Trindade. O bandido copiou as fotos do site de compra e venda. Após a revelação da nossa identidade, o idoso que estava sendo usado pelo golpista preferiu não gravar entrevista. Entendi, eu entendi, eu entendi, eu sei, eu sei. E hoje está lá insistindo essas coisas mesmo.